O que é a TV SBN? Interagindo aqui, né? Olha aí, você que acompanha aqui o nosso canal diariamente, a edição do Jornal da TV SBN Notícias, você pode já participar aqui junto conosco, claro. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Nosso WhatsApp, vamos colocar aqui na tela, reclamações, flagrantes, denúncias. Fica à vontade, problemas aí no seu bairro, na sua rua. Envie vídeos, envie imagens para este número que aparece na sua tela. Vai se inscrevendo no canal da TV SBN Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Vai compartilhando o nosso programa de hoje. Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. É isso aí, meu povo. Olha a cidade de Campinas, hein? Veja só o que ocorreu na cidade de Campinas. Na verdade, ocorreu em Campinas. Teve também paralelo à cidade de Paulínia. Veja aí, a polícia informou. Inclusive, foi no dia de ontem que apura se os mesmos autores de um suposto ataque racista, que ocorreu nesse bar aí, em Barão Geraldo, no distrito de Campinas, balearam dois homens na cidade de Paulínia, na mesma noite. Isso ocorreu na sexta-feira e o autor do disparo, foram vários disparos, segue preso. Em Campinas, o caso ocorreu em um estabelecimento que fica em frente à moradia da Unicamp e causou pânico entre estudantes e clientes. Uma universitária disse ter visto uma suástica símbolo nazista na roupa de um dos envolvidos. Houve disparos de homens que imitaram macaco para funcionário e um DJ, ambos negros. Então, a polícia agora investiga se o crime de Campinas tem a ver também com o de Paulínia, né? Uma pessoa presa, uma pessoa presa e a polícia agora está em cima desse caso. Volta pra mim, então. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, um suspeito de furto. É, olha aí, e uma caminhonete, uma caminhonete foi preso por policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais, o BAEP. É a força do BAEP, hein? Na tarde de ontem, Nova Odessa. Segundo a corporação, o veículo, dentro do veículo foram encontrados um revólver 10 mil reais em dinheiro. Uma equipe realizava patrulhamento quando recebeu a informação de um furo de uma caminhonete raio lux preta em Araras e seguiu até a rodovia Anhanguera. Possível rota de fuga, certamente a Anhanguera, na altura do KM122. O veículo passou pela rodovia no sentido São Paulo, foi perseguido e abordado na praça de pedágio do KM118 em Nova Odessa. O motorista é um rapaz de 20 anos que confessou o furto da caminhonete. Ele foi levado à unidade de polícia judiciária de Americana, onde a prisão foi oficializada por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Então, esta ação do BAEP aqui na nossa região, na cidade de Nova Odessa, o BAEP, quando o BAEP pinta, quando o BAEP entra na parada, porque o negócio não está para brincadeira não, hein? Quando o BAEP chega com as suas ações, ele vai mesmo para prender bandido. Parabéns aos policiais militares. O município de Santa Bárbara do Oeste promoveu ontem, segunda-feira, olha só, prestação de serviço para você que acompanha aqui o Jornal da TV SB Notícias. Então, ontem, segunda-feira, o município de Barbarense promoveu aqui na cidade, veja aí, né? Este encontro é uma reunião, a primeira reunião motivacional do programa Saúde Sem Tabaco de 2022. A iniciativa tem o objetivo de ajudar as pessoas a deixarem de fumar com encontros todas as segundas-feiras. Historicamente, cerca de 40% a 50% do total de participantes deixam de fumar ao término da participação do grupo anti-tabagismo. O encontro foi realizado lá no Centro de Especialidades Odontológicas, dando sequência às atividades odontológicas e o primeiro grupo aí deste ano. Olha aí, tá vendo só? Olha, o pessoal se reunido, se reuniram lá no dia de ontem. Parabéns por esse programa aí maravilhoso que se faz... Faz diferença aqui na nossa cidade. E pra quem tem aí o vício de fumar, não é fácil. Às vezes o cara que tá de fora fala assim, pô, você precisa tomar vergonha na cara e parar de fumar. Não é fácil, né? É preciso de ajuda. Essas pessoas, elas precisam de ajuda. Eu conheço muita gente que já participou de grupos como esse e aí saiu renovado. Saiu renovado. Isso é bom. É importante esses grupos, né? Então, na próxima semana serão encerradas essas reuniões motivacionais. Mas caso você queira já participar da nova etapa, né? Do novo grupo, da nova turma, você pode procurar as UBS, né? Os postinhos aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Veja só, quanta gente lá. Mostra lá quanta gente procurando ajuda, né? Muita gente procurando aí o apoio do poder público e parabéns. Tem que mesmo, viu gente? Tem que mesmo procurar ajuda porque não é fácil, né? E é um trabalho maravilhoso. Por isso que a gente divulga aqui no Jornal da TV SB Notícias. Cidade de Limeira, veja só, quase aconteceu uma tragédia na cidade de Limeira. Veja só, o pai estava com a filha, com o bebezinho e aí houve uma discussão entre marido e mulher. E quem saiu lesado, machucado nessa situação foi a criança, que não tinha nada a ver com isso. Com sinais de miriaguez, né? Por isso que eu falo. Pessoa enche a cara e pode acontecer uma tragédia. Dia das mães. Dia das mães não terminou bem para uma família lá da cidade de Limeira. Polícia teve dia até o local. Na tarde de domingo, a Guarda Civil Municipal atuou numa ocorrência em que uma criança de apenas um ano de idade... Olha só isso aí, ó. Olha o meu Deus do céu. Olha só, uma criança de um ano acabou ficando ferida pela própria mãe com o cutelo, que é esse instrumento que você acabou de ver, instrumento doméstico, cortante, né? O desentendimento entre o casal e o Jardim Boa Vista. Repito, os sinais de miriaguez do local, segunda versão do pai. Ambos discutiam quando a mulher, com a criança no colo, teria desferido golpes contra ele, com a escutela aí. Para tentar proteger o filho, o homem pegou a criança no colo da mãe. A mulher teria tentado novamente atingir o marido e acabou acertando a criança no pé, né? O rapaz aí, ele disse que desferiu golpes na cabeça da mulher para soltar a criança, não é isso? Essa foi a versão também que ele passou lá na delegacia. Olha, quero agradecer a você, interaja aqui junto conosco, envia aqui a sua sugestão de reportagem, vai enviando os áudios, vai enviando imagens, tem o WhatsApp, o pessoal atende você aí com muito carinho. Passa aqui para o Nilson Maraújo, é o 997-8244-26, fique à vontade. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, estarei lá no Espaço Aberto, o programa transmitido pela Rádio Brasil AM e também no FM 81,9. Hoje, às 2 horas da tarde, tem sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Boa terça-feira e amanhã a gente vota se Deus quiser, tá bom? Conte conosco. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!